Ação à saúde suplementar, eu acho que está na hora da gente começar a olhar desfecho clínico na saúde suplementar e a gente comparar resultados e esses resultados serem transparentes à população. Porque hoje todo o aspecto qualitativo que a gente tem em saúde, ele é baseado na reputação, quer do médico, quer do serviço. Mas não numa avaliação comparativa ao objetivo, porque eu acho que na medida que a gente for transparente e divulgar resultados, a gente cria um círculo virtuoso de todo mundo procurar bons resultados para oferecer ao paciente. Quando a gente oferece bons e cria esse círculo virtuoso, todo o setor se move no sentido de ser custo efetivo. E isso é uma alavanca muito poderosa, no meu modo de entender.